Isso daqui foi mais que genial, cara, sem exagero nenhum. Depois de 10 anos de jogo, a gente acha que já viu tudo, mas não. O Danoco, jogador profissional da Red Kennedy, estava numa partida de campeonato contra o time do Corinthians. O resto é a história. O Danoco conseguiu se infiltrar no janelão, só que pra passar pra B, ele tinha que estourar o duto. Se ele atirasse ou então desse facada pra destruir o ferro, os adversários saberiam que ele estava lá dentro do janelão pelo barulho. Por isso, ele teve a ideia do Molotov. Ficou parecendo que alguém lá do meio jogou e acabou quebrando o duto sem querer. Provavelmente, os CTs acharam que era o duto do Moscou, já que não é incomum ele quebrar com o Molotov dos TR. Já eu nem lembrava que o duto quebrava com o Molotov, tá? Essa é a verdade.